Fala galera da net, em que lado falando, e aí pessoal tudo bom? Episódio 41 galera, Episódio 41, é isso aí. Pessoal, vocês observaram aí que a gente está postando um pouco menos de engenhando, é porque eu estou empolgadíssimo, menininho, com o COD Black Ops 2, mas vamos lá, vamos aqui rapidamente, rápido, evoluir com nossas descobertas, cara, essa sala está muito legal, uma das salas que eu estou mais gostando aqui na minha base industrial, vamos dizer assim, é essa aqui, tá? Então vamos aqui mudar rapidamente de visão, opa, peraí que eu já passei, aí menininho, o que acontece? Tem uma coisinha rápida que eu quero fazer aqui, é o seguinte, se vocês observarem, peraí, esse não, peraí, tem uns aqui que tem, esse aqui também não tem, opa, não, é aqui que eu acho que tem, esse tem, está vendo isso aqui? Aqui ó, esse tem isso, esse tem isso, esse também, e esses aqui tem também? Não, esse não tem, esse aqui é com relação a sua lua, mas esses três tem, está certo? E tem um item que eu quero fazer para melhorar isso aí, ele chama-se Ronic, aqui, é a Magic, a Magic é no Talmic Infuser, é um Nitor, um Vis Crystal e Gold Nugget, beleza, eu preciso de três dela, tá? E esse elemento, ele não interfere na aura do ambiente, certo pessoal? Ele não interfere, é, vamos aqui, sim, peraí, antes de mais nada, deixa eu me colocar, meu Google of Revealing, peraí, deixa vocês verem aí, ó, ó, caladinho, estilo anos 60, estilo Mantena, E ninguém falou se conhece o Mantena, ninguém falou, peraí pessoal, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês aqui agora uma imagem, ó, do meu lado, do Mantena, estão vendo aí? Igualzinho, não está não? Beleza, galera, então vamos lá, para de baboseira, caladinho, meu filho, e vamos resolver a nossa vida, peraí, peraí, então eu preciso de Gold Nuggets, são três também, ok, três Gold Nuggets na mão, e aqui eu tenho o Vis Crystal, tenho bastante, ele fica aí, não fica, então você volta para cá, volta para cá, meu filho, volta para cá não, você fica aqui por enquanto, ok, vamos no nosso Tomic Infuser, e o que não falta aqui é Vis, se vocês olharem, ó, nesse tempo eu estou curto, tem um aqui, tem um mil, tá, tá bonzinho, tá? Eu, antes de começar a mexer, gente, eu gosto de deixar ele completo, assim, cheinho, que aí a gente faz assim, ó, tá vendo, ó, nesse nível de velocidade aqui, ó, o que é uma maravilha, caraca, não precisa ter feito tudo isso, Tudo bem, então vamos lá, eu vou fazer aqui no meio deles, ó, esse é um selo que eu vou colocar aqui, ó, não, não vou colocar nada, eu antes de colocar alguma coisa, eu preciso do, peraí, é aqui não, ai, ai, Arcane, é isso aqui, isso aqui no Tomic Infuser é uma barra de ouro e um, uma Redstone, Eu tenho tudo isso aqui, não é nenhum, não tem nenhum estresse, então vamos logo pegar aqui, vou fazer logo seis, barra de ouro, Vou fazer logo seis dele, porque esse aqui, em breve, a gente vai mexer bastante neles, entendeu? Então deixa ele fazendo aí, ó, que efeito, galera, olha o efeito visual dessa sala, que coisa assim, Essas, essas, esses nitros aqui com o Tocha, cara, o próprio Vision é um roxo bonito, ele puro, olha pra aqui, Esse efeito daqui é muito fera, cara, o cara desse mod, ele, ele, pô, você tá de parabéns, Eu só queria que ele realmente, mais rápido do que rápido, atualizasse para o 1.4.2, mas tudo bem, Então aqui, ó, ai eu acho que é Magic, 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 tá aí, é isso aí que a gente vai colocar aqui, E daqui a pouquinho a gente começa a trabalhar com os portais, eu não quero trabalhar agora, agora não, Mas a gente já vai começar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu deixar aqui então, peraí, botar isso aqui, Porque daqui pra cá eu vou puxar os outros, os outros essências, e já deu um tempinho aqui, Vamos ver agora se ele já tá interferindo nas máquinas, ainda não, aqui começou, tá vendo, ó, E aqui já tá topado, tá vendo, esse daqui ele vai interferir em breve, você vai ver, no dupliquito, Pois bem, pessoal, vamos lá então pra onde eu quero ir, pra o que eu quero fazer nesse episódio, O que vocês já estão sabendo aí pelo título, evidentemente, mas eu gosto de fazer esse charmezinho, Eu gosto, eu gosto, menininhos, eu gosto, beleza, vamos guardar isso aqui, Hum, eu vou desligar por causa do lag, Beleza, antes de mais nada, deixe-me, caraca, velho, como isso aqui tá cheio, Nossa senhora, deixa eu botar isso aqui dentro, coube, coube tudo não, Há um problema aí, vamos ter um desse aqui inteiro e botar pra cá você, pronto, E eu tenho que ter mais ainda, ter esses nove, botar pra cá você, ok, deixa eu guardar esse pitch aqui, Que até eu já tenho aqui oito, pronto, guardadinho, É isso que eu quero que ele continue enrolando aí, tranquilo isso aí, tá pessoal, Então o que é que acontece, vamos lá, cadê aqui, Então esse aqui eu tô dedicando totalmente, essa é a nossa questão fazendária aqui, vamos dizer assim, tá, Em breve eu quero automatizar essa coleta de cana de açúcar aqui, e a gente vai poder fazer isso, Assim como a de cactos, tá certo, e eu vou fazer mais plantações dessa aqui, dos lados aqui, tá, Mas não agora, agora a gente vai vir pra cá, Vai vir pra cá, eita, vamos dar uma olhadinha na nossa query, bora, nunca mais a gente viu, Vamos ver, em que nível ele está mais ou menos, Caraca, peraí, agora se eu não me engano já respiro embaixo d'água, Ó, vamos descobrir em breve se eu respiro ou não respiro, Pronto, que nível eu tô? Deixa eu ver, nível 37, Ah, ainda não é um nível muito bom não, Tá vendo aí, ó, como não, como não, não, Como é que se diz? Como não, não, não gasta essas bolhas que eu tenho pra respirar, Certo, agora eu tô louco, ali, Beleza, é aqui que eu quero, ok, Agora aqui nós temos um probleminha, E qual é o probleminha caladinho, meu filho? A entrada dessa minha base tá pra cá, Pra cá eu tenho isso, Tem que ser pra cá, Tem que ser pra cá, certo, E aqui eu tenho um, dois, três, Beleza, beleza, dá, Ah, caramba, Eu vou ter que fazer o seguinte, galera, Eu vou ter que construir aqui isso, Certo, eu vou ter que construir isso, É, como é que eu diria, Eu tenho pedra aqui dentro, deixa eu ver logo, Tem, mas tem muito pouca, É um problema sério, né, Falta de pedra quando você tá do lado de uma query, Ah, já tô ficando aqui dentro já, Não tem problema, Realmente eu tô, Eu vou ter um grande problema ficando sem pedra, viu, Pensa, Deixa eu até botar isso pra cá, Que aí ele vai e leva lá, Daqui a pouco eu volto a pegar mais pedra, né, Ai não, Fiquei sem pedra aqui na mão, Como ele tá com o supply automático, Na hora que eu tirar ele já vai fazer isso, Pronto, beleza, Então vamos lá, O que é que acontece, Aqui embaixo eu tenho um, Um, Um tether, Tenho ou não? Beleza, Tenho nada de tether aí, Então ok, Eu vou construir aqui, pessoal, Aqui, Só que eu vou ver como é que eu vou fazer aqui ainda, Por via das dúvidas, É, Eu vou ter que começar, Aqui, Se, Tudo me corre bem, Vai ser aqui, Certo? Então a gente teria, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, E aqui seria onze, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Ih, Rapaz, Oito, Nove, Ó, Ó o que eu falei, Dez, Onze, Olha o que eu falei, Eu vou integrar, Vou integrar aqui eles, Tem problema não, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Opa, Esse aqui não, Meu filho, Cadê minha, Vem pra cá, Você, Meniné, Você foi errado, É aqui, Beleza, E aqui um, Opa, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Não, Tem alguma coisa errada, Aqui é nove, Meu filho, Caladinha, Meu filho, Aqui é nove, Vai vir aqui, Um, Dois, Três com esse, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Onze, Com aquele, Agora tem uma coisinha, Pera aí, É, Velho, Tem uma coisinha, Vou mudar esse aqui, Sabe por que eu vou mudar? Vocês vão ver agora, Olha aqui, Aqui eu estou com nove, Eu vou fazer esse ao contrário, Dez, Onze, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, E aqui vem onze, Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Onze, Beleza, Tá, Tá aí, Ó, Tá feita como manda o figurino, Só que em vez de ficar no padrão, Eu mudei a situação, Pra gente poder intercalar com a nossa query aqui, Tá bom? Então deixa eu construir aqui pessoal, E a gente já volta menininhos, Então galera, Tá aqui já feito mais ou menos, Eu tô agora, É, Preparando o purão, Tá, E, Então deixa eu continuar aqui, E a gente volta daqui a pouquinho pessoal, Acaba, 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 Danado menino, Vamos lá menininho, Então pessoal, Tamo aqui de volta, Tá, Já tô com o purão pronto, Como vocês podem ver, Os teleport pipes, Ao menos nessas fases de construção, Ajudam um bocadinho, Eu sei que tá um pouco escuro ainda, Tá galera, Sim, Mas voltando, Eu sei que ajuda um bocadinho ainda, Porque afinal de contas, Eles, Eles, Funcionam, O problema é quando a gente se afasta, Então eu tô usando muito pra isso, O teleport pipe ainda, Por isso que tem aquele lá na base, Então vamos lá, Vocês vão ver agora, O que é que eu quero craftar pessoal, Eu acho que eu tô com pouco vidro, Deixa eu até pegar mais vidro aqui, Pera aí, Pronto, Eu vou ficando aqui assim, Enquanto a gente vai craftando, Vamos lá, É isso que eu quero fazer, White lamp, Agora eu preciso fazer white luma, São duas, Eu quero 36 desses na verdade, Beleza, 36, Vamos aqui, 24, Eu preciso de 64, 66, Não, 62, Já dá demais aqui, Não, São 36, 72, Tá louco, 69, 69, 72, Beleza, Muito bem, 36, 36, Certo, E parabéns, Caladinho, Você esqueceu das redstones, Ou das glowstones, Pera aí, São 36 glowstones, 36 glowstones, 36 glowstones, 36, Beleza, Agora vai, White luma, Então, Então, 36, 36, 36, 36, E na verdade, Eu preciso de metade, Quase que eu faço um gasto desnecessário, Olha só, Eu faço duas, Agora sim, 36, Beleza, Então vamos aqui para esse recipe aqui, E caraca, Não vai dar, Eu preciso de 18, Então, Cadê aqui? E aí? 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 Então vamos lá, Espera aí, 18, 18, Ai caraca, Fica faltando duas, Está faltando duas, Espera aí, Então falta 6, 8 vidros, 8 vidros, 8 vidros, Resolve o meu problema, Só que, Eu não sou besta, Eu vou aproveitar, Para ficar logo, Pedir logo o que eu precisar, Beleza, Pronto, 18, 18 lâmpadas, Beleza pessoal, Beleza, Deixa eu encher aqui, Que ainda falta um bocadinho, Enquanto isso, Vamos aqui guardar, Guardar esse vidro, Guardar esse abono meu, Vamos guardar, Headstone, Espera aí, Fica aqui meu filho, Pronto, Guardar essa glowstone, Eu vou precisar dos fios aqui, Head, Cadê ele? Aqui, Só que isso ainda é pouco, Eu vou fazer mais, Beleza, Opa, Aqui, Vamos ver se isso dá, Ok, Então o que acontece, Primeiramente eu preciso, Passar esses fios, Eu fiz esse local, Desse jeito pessoal, Porque o que acontece, Isso aqui é uma explosão, Como a gente vai estar trabalhando, Com combustível por aqui, A gente teve aquela experiência, Não muito boa, Vamos dizer assim, Eu não quero me arriscar não, Sabe, Aí por isso que eu prefiro, Ter esse burão aqui, Porque ele destrói alguma coisa, Por cima mais, Aqui embaixo fica tudo seguro, Ele não vai passar daqui, Do nível de destruição, É só fazer o piso de novo, E está tudo bem, Então beleza, Só que aqui vai ser uma área tecnológica, Eu queria, Ter aqui já a iluminação, Com essas lâmpadas, Que eu acho muito legal, Inclusive, Sendo acionada, Tá, É, Como eu vou descer, Por aqui, Vamos fazer o seguinte, Vamos, Vamos, Pegar, Aqui, Deixa eu preparar aqui, A gente já volta, Então pessoal, Já preparei aqui, Mas definitivamente, Essa quantidade, Não vai dar não, De, Nem de fio, Nem de coisa, O que acontece, Eu fiz aqui um túnel em volta, Tá, Eita, Espera aí, Aqui, Aqui pode ser assim, Pelo tempo lá em cima, O que é que tem aqui, Tudo isso vai ter que ser refeito, Depois eu vejo isso aí, É, Aí o que acontece, Eu vou ter que, Fazer bem mais, Na verdade, Porque não vai dar não, Eu estou colocando isso aqui, Mais uma vez, É, A única coisa que eu posso fazer, Para enfrentar, Enfrentar os creepers, Porque se um creeper explodir aqui, Tem todo aquele negócio chato, E está refazendo, Então eu não quero, Ai, Caraca, Aqui, Beleza, Ok, Ok, Se eu estou, Opa, Está muito escuro aqui, Eu sei disso, Eu sei disso, Calma pessoal, Pronto, Está aí, Todo o contorno, Depois eu tiro essas tochas, Todo o contorno aqui, Feito, Por, Basalto, Beleza, Então agora vamos colocar, As lamps, Né, Então tem um aqui, Um aqui, Vamos lá, Putz, Espero que eu não perca, Ainda bem, Perdi não, Ok, Aqui vai ter uma também, Certo, E como é que foi feito, Então assim, Aqui tem uma, Aí vai, Um, Dois, Três, Não tem três em três, Não é espaço, É, Três é um espaço bom, Então vamos lá, Um, Dois, Três, Aqui eu tenho uma, Um, Dois, Três, Três, Aqui tem outra, Aqui tem outra, Aqui tem outra, Aqui outra, Beleza, 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 Ok, Vamos ver se está, Se está certa a quantidade, Se não faço mais, Ainda dá para pôr mais uma, Eu quero pôr aqui, Aqui, Não, Não dá não ali, Não dá sim, Não dá o que? Eu posso colocar ela aqui, Aqui, Beleza, Agora vamos passar os cabos para ver, Ah, Ainda tem mais uma daqui, Então eu tenho que fazer mais uma, Espera aí, Então vamos ver se eu me lembro aqui, Do que eu preciso, Lembro nada, Eu lembro do seguinte, Eu vou precisar de Redstone, De Glowstone, E de vidro, De Bone Mill, E de vidro, Então vamos lá, Tá, Aqui são duas, Ok, Guarda tudo isso aqui, Vamos lá, Vamos passar agora, Só que isso aqui, Eu vou deixar permanentemente ligado, Antes de mais nada, Deixa eu, Um, Dois, Três, Um, Dois, Ih, Aqui ficou complicado, Dois, Três, Ah, Vai aqui mesmo, Pronto, 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 Pessoal, Eu vou passar esses fios aqui, Em volta de tudinho, E já volto, Porque eu vou ter que ter essas dós, Para não estar tirando, Botando, Perdendo tempo com isso, Para não ficar escuro, Para você no YouTube, Eu vou fazer isso rapidinho, Pera aí, Então galera, Terminando de passar aqui, Os cabos, Vamos lá, Pera aí, Ali eu preciso botar, Ok, Ok, E aqui, Eu vou botar por cima, Para a gente poder passar a vontade, Beleza, Então, Pois bem, A gente passou, Vamos fazer aqui, Uma alavanca, Rapidinho, Eu tenho madeira, Mas eu tenho aqui, Stick, Eu tenho alavanca feita, Opa, Eu preciso disso, Beleza, Eu tenho, Tenho aqui também, Beleza, E tem uma alavanca, Aí ó, Fez-se a luz, Fechou-se aqui, Beleza, E agora as strips, Que eu falei, Eu vou botar um aqui, Para evitar, Pera aí, Agora deixa eu ver aqui, Pera aí, Calma, 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 Isso aqui veio aqui, Então aqui, Por que que eu não consigo botar ali embaixo, Rapaz, Não, Aqui eu não quero não, Eu quero ali, Caraca, Não cabe, Eu quero aqui ó, Mas pelo visto não cabe, Não consigo, Não consigo, Bom, É porque ela não pega em cover, Entendeu, Aí tipo, Não vai ficar legal, Deixa eu tentar uma coisa, Pera aí, Tudo em prol, Não interfere em nada galera, Tá certo, Não interfere em nada, É só, Unicamente, Para deixar mais arrumado, Admito a vocês isso, Não tem nenhum, Não tem nenhuma interferência, Aqui, Em nada, Tá bom, Aí, Vamos dizer que eu venho por cima agora, De todo, Não, Eu posso subir logo, Espera aí, Eu posso vir aqui, Aí, Aí, Agora, Boto um strip aqui, Pronto, Ficou melhor assim, E, Eu não preciso nem colocar aquilo ali, Beleza, Ficou ótimo, 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 Perfeito, Perfeito, Agora, Vamos fazer o seguinte, Deixa eu sair daqui, Eu vou agora o seguinte, Eu vou fechar aqui, Para deixar só um canal, Tá, De coisa, E já volto, Pronto, Galera, Tá prontinho aqui embaixo, Prontinho, 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 Certo, Tá aqui, Ó, Apaguei as luzes, É que já tem aqui algumas coisas, Deixa eu tirar, Pera aí, Vai ficar um pouco escuro agora, Se vocês terem noção, Tá, Vamos lá, Pera aí, Opa, Esse ficou aceso, Eu tenho que ver porquê, O que é que esse ficou aceso? O que é que está deixando ele aceso? Deixa, Ih, Caraca, Vai, Por que é que ele ficou aceso? Será que está bugado? Vamos ver, Beleza, Loh, Ela está ficando acesa direta, Será que tem alguma coisa aqui, Que está acendendo ela? Bom, Não sei, Essa está ficando acesa direta, Eu não sei porquê, Mas está aí, Pessoal, Funcionando, Beleza, Liga, Desliga, Só não essa, Tudo bem, Tudo bem, Eu posso tirar ela daqui, Sabia? Eu não quero negócio ligando, Sem necessidade não, Sai daí, Certo, Então, Você, Cadê aqui, Machadinho, Meu filho, Vem para cá, Vem para cá, Vem para cá, Vem para cá, Vocês, Deixa eu ver agora, Se funciona, Tudo pagado, Beleza, Tudo aceso, Beleza, Pronto, Ficou melhor assim, Vamos tirar essas tochas daqui agora, Acabou as tochas, Vamos ver agora o breu, A escuridão, Ah, Porque aqui está aberta, Mas espera aí, Pronto, Fechei ali, Opa, Essa ficou acesa também, Meu Deus do céu, Menininho, Por quê? Ah, Por causa dali, É, Por causa dali, Tem jeito não, Eu vou ter que, Bom, Deixa eu consertar aqui fora, Rapidinho, Como vocês veem, É ali, Deixa eu pegar essa strip, Que a gente vê, Se pode fazer alguma coisa, Mas o problema, É que tem essa lâmpada aí, E aí, Como eu desci por aqui, Aí ele está acendendo, Porque eu não estou conseguindo, Encontrar da tal maneira, Se eu vir por aqui, Olha, Ele não vai, Engraçado, Não sei porquê, Ele não vai para cá, Ele poderia pegar aqui, E subir, Mas ele não está pegando aqui, Ah, Rapaz, É porque é uma cover, É porque é uma cover, Menininho, Será que se eu botar aqui, Vai funcionar, Deixa eu ver, Não, Não funciona, Não funciona, Não funciona, Porque está ali em cima, Esse daqui, Ele vai, É o que vai, Retrair, Então não funciona também, Ai caramba, Está tenso aqui, Peraí, Deixa eu, Ah, Aqui está cheio, Então, Lol, Pronto, Deixa eu pensar, Eu já volto pessoal, Pronto galera, Não tem jeito não, Essa aqui fica sempre acesa, Mas é besteira, Que interessa, Que está legal aqui, O ambiente, Tá, Então vamos, Peraí, Tem espaço aqui no inventário, Tem não para variar, Deixa eu me guardar aqui, Algumas coisinhas, Beleza, Agora aqui, Aqui eu vou guardar, Cadê, Você, Por enquanto, Só aqui, Eu vou guardar mais, Você, Você, E, Tá bom por enquanto, Então agora tem espaço, Vamos tirar isso daqui, E vamos rapidamente, Rápido, Fazer, Aqui eu botei umas couras, Para cobrir, Aquele candado que estava aparecendo, E aqui a gente vai fazer aqui por baixo, Vai ter coisas que vão, Como é que se diz, Que vão aparecer, Eventualmente, Ok, Então vamos pegar o que eu preciso, Para, Encerrar aqui, Pois bem, Cadê, Eita, Meu Deus, André, Você guarda as coisas, Depois eu preciso de novo, Ai, Beleza, Aqui, Eiii, Lascou, Por que, Ah, Eu corto aqui, O problema é aqui, Eu corto aqui, Se eu botar isso, Entendesse, Eu corto aqui, Ai, Deixa eu pensar aqui, Pessoal, De novo, Pronto galera, Aqui está arrumadinho, Está funcionando já normal, Vocês vão ver agora, E infelizmente, Eu me ative mais tempo, Do que devia, Para aprontar isso aqui, Para vocês, Opa, Espera aí, Agora aqui, Tá, Eu penso que acabei, E não acabei, Menininho, Menininho, Será que esse negócio, Gruda na escada, Deixa eu ver, Vamos ver, Se não grudar, Ah, Gruda, Pronto, Beleza, Resolvido, Resolvido, Está aí, Resolvido, Resolvido, Pessoal, Aqui está, O nosso, Sub solo, Dessa nova base, Que a gente vai aqui, Nova base não, Dessa base, Que a gente vai dar, Dando, Ampliação dela, Temos aqui, As luzes se apagando, Todas elas, Ao menos, Com a porta ali, Aberta, Eu não sei se, Com a porta fechada, Vai funcionar, Mas eu acho que a gente, Pode testar rapidinho, Sabia, Não custa nada, Só para a gente ver, Fecha aí, Porta baú, Oi, Desce, Aí, Pronto, Não, Ficam aces, Essas duas aqui, Mas eu não quero, Isso aqui, Apagado não, Para não, Não está dando, Esse pau de monstro, Desculpa, De nada, Então é isso aí, Espera aí, Vamos mudar aqui de vista, Menino, Cada vez que eu me vejo, Com esses óculos, Eu me assusto, Espera aí, Então galera, É isso aí, Queria agradecer vocês, Pelo apoio, E se vocês puderem, Ajudar mais ainda, Na divulgação do vídeo, E do canal do Caladinho, Do canal do Ancalado MCZ, O Traumature Gamers, Eu agradeço de coração, E você já sabe, Como é que faz, É sentar o dedo, No joinha, No favorito, Que isso ajuda, Muito na divulgação, E o principal, Para mim galera, Interagir pessoal, Comentem, Troquem ideias, Interajam comigo e entre vocês, Os comentários, São um local fantástico, Para isso, Eu agradeço de coração, Quem está chegando agora, No canal do Caladinho, Aí em cima, Tem um botãozinho, Inscreva-se, TMG com setinha, Se inscreve aí galera, Para ficar antenado com a gente, Tá bom? Então galera, Um abração de coração, Um brigador, E fui! 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 Fui!